Segunda volta, vale para o Pedro Rodrigo Agora sim, vai falar aqui agora Agora vai para a população, agora para a classificação Rodrigo vem para o Pedro Rodrigo, vem fazendo a política contra o Rodrigo Vai fazendo o Rodrigo, vai fazendo o dever de casa Olha aqui, vai para o Pedro Rodrigo É a última chance para ele A última chance para ele, o Rodrigo Meireles, piloto de Brasília O ônibus é altíssimo, tudo bilhado também, tudo bilhado Acompanha a volta, acompanha a volta, acompanha a volta É para fechar a classificação do Rodrigo Meireles Ah, que perda Quem gostou pode bater palmas aí A galera do jogo vai gostar A terceira volta, o Inver A CIDADE NO BRASIL